Josué, Israel pecou e roubaram objetos condenados de Jericó. Josué vai ser derrubado por aclamação popular e eu finalmente me tornarei comandante dos hebreus. O pecado de Acã. Deus me explicou o motivo da nossa derrota, Kai. Tantas mortes foram causadas pelo pecado de um homem. Esse traidor roubou espólios proibidos de Jericó. Ele deve ser executado para que o anátema seja limpo. E para que Israel refaça a sua aliança com Deus.